E tem que reduzir mesmo esse índice de criminalidade porque não tá fácil, né? E ó, o Ministério Público Federal anunciou a empresária, aliás, denunciou a empresária goiana Danila Guimarães pelos crimes de estelionato e o uso de documento falso. Segundo a denúncia, ela teria praticado os crimes para receber uma pensão do pai já falecido. Para receber o benefício, Danila deveria ser solteira, mas na denúncia consta que ela constituiu união estável em 2012. Danila Guimarães é sócia de uma loja de roupas no setor marista e é conhecida na internet por sua influência nas redes sociais. Em nota, Danila afirmou que ainda não tem conhecimento da denúncia e que em um momento foi chamada pelo MPF para esclarecer o assunto. Caso seja condenada, a empresária terá que devolver mais de R$ 730 mil aos cofres públicos.